Se hoje és minha, o destino assim o quis Eu nada tinha que te fiz a ser feliz Os olhos teus, negros fatais, puderam mais Louvado Deus, na tua boca ainda encontrei Uma fé louca quando a beijei Olhos, negros, que na sua terra e idade deixaram a mocidade Louca, linda, que eu beijei ardentemente para ser minha somente Olhos, negros, que se perderam tão cedo para o silêncio e para o degrendo Louca, linda, que os meus beijos fez perder Eu estive até morrendo Se mais tivesse para durar no meu intento, talvez houvesse mais amor e mais sofrimento Dei-te o melhor que eu possuía para a alegria da minha dor Tens a certeza do meu amor, maior denteza do teu sabor Olhos, negros, que na sua terra e idade deixaram a mocidade Louca, linda, que eu beijei ardentemente para ser minha somente Olhos, negros, que se perderam tão cedo para o silêncio e para o degrendo Louca, linda, que os meus beijos fez perder Eu estive até morrendo Tu não te lembras do saio que tiveste E não te atreves a dizer o que fizeste Assim agora, nos olhos teus A toda hora, junto dos meus Não fazem mal, serão clarida Para o final da minha vida Olhos, negros, que na sua terra e idade deixaram a mocidade Louca, linda, que eu beijei ardentemente para ser minha somente Olhos, negros, que se perderam tão cedo para o silêncio e para o degrendo Louca, linda, que os meus beijos fez perder Eu estive até morrendo Olhos, negros, que se perderam tão cedo para o silêncio e para o degrendo Olhos, negros, que se perderam tão cedo para o silêncio e para o degrendo Linda, linda, que os meus beijos fez perder Eu estive até morrendo Tirem de Marcos Tirem de Marcos Tirem de Marcos Obrigado.